A Suprema Corte do Estado do Colorado, nos Estados Unidos, decidiu que o ex-presidente Trump está inelegível para as eleições presidenciais do ano que vem. Essa decisão só vale no Colorado e ainda pode ser revertida pela Suprema Corte dos Estados Unidos, que é a principal instância na justiça do país. Segundo os juízes, Trump estimulou a invasão ao Capitólio em janeiro de 2021 e, por isso, não pode ocupar o cargo de presidente do país. Donald Trump nega as acusações e vai recorrer.